O que é silício? Fala, mães da engenharia! Hoje vamos falar sobre o material que com certeza você está utilizando agora. Seja na sua TV, no seu tablet, no seu computador ou no seu telefone, grande parte da eletrônica desse dispositivo contém silício. Mas o que é silício? E antes de te contar sobre o silício, aproveita para se inscrever, se não for inscrito, deixar seu like e ativar o sininho das notificações. E se achar nosso conteúdo interessante, considera se tornar membro para nos ajudar a continuar produzindo conteúdo aqui na plataforma e ser lembrado em nossos vídeos. O silício é um elemento químico que pertence à família dos semicondutores na tabela periódica. Ele é denotado pelo símbolo SI e tem um número atômico 14. Os átomos de silício têm 4 elétrons na camada de valência, a camada mais externa dos elétrons. Eles compartilham esses elétrons com outros átomos, formando ligações covalentes. As ligações covalentes ocorrem quando átomos compartilham elétrons para preencher suas camadas de valência e alcançar maior estabilidade. Quando muitos átomos de silício se unem por meio de ligações covalentes, eles formam uma estrutura cristalina tridimensional. Isso resulta em um material sólido que é altamente ordenado em termos de sua disposição atômica. Essa estrutura cristalina é uma das razões pelas quais o silício é tão valioso na indústria eletrônica, pois fornece um ambiente altamente controlado para a condução de elétrons. Mas calma aí que isso tá ficando químico demais. Vamos começar do zero? Quando o silício foi descoberto? Ele foi descoberto no início do século XIX e sua descoberta e isolamento foram resultado de um esforço conjunto de vários cientistas ao longo do tempo. Antoine Lavoisier, um químico francês, observou em 1787 que o dióxido de silício, que mais conhecemos como sílica, era um composto e não um elemento. Em 1823, o químico sueco Jons Jakob Berzelius Berzelius conseguiu isolar o silício pela primeira vez, aquecendo o cloreto de silício com potássio metálico, obtendo o silício na forma impura. Berzelius nomeou o elemento como silício, derivado do termo latim silex, que significa pedra ou rocha. No entanto, o silício ainda não era bem compreendido e sua purificação e propriedades detalhadas foram estudadas ao longo do tempo. Com a evolução da química e da metalurgia, tornou-se possível produzir silício de alta pureza, o que foi fundamental para o seu uso na indústria eletrônica, que se desenvolveu no século XX. Hoje, o silício é um elemento amplamente utilizado na eletrônica e em várias outras aplicações industriais, devido às suas propriedades semicondutoras e à sua abundância na crosta terrestre. E onde ele é encontrado? Ele pode ser encontrado em várias fontes naturais e materiais. Uma das fontes mais comuns é o quartzo, que é a forma mais abundante de sílica e está presente em muitas rochas e minerais. A areia, que é composta principalmente de grãos de quartzo, também é uma fonte rica em silício. Além disso, o silício está presente em outros minerais e rochas, como granito e mármore. Ele é liberado no solo pela decomposição de materiais que contêm silício e pode ser encontrado em muitos tipos de solo. Os silicatos, que são minerais comuns, também contêm silício, incluindo minerais como o fel de espato, mica e argila. Na indústria eletrônica, o silício é produzido artificialmente em sua forma mais pura e é usado na fabricação de chips de computador, transistores e outros dispositivos semicondutores. Além disso, o vidro é fabricado a partir de areia de quartzo, tornando-se uma das aplicações mais conhecidas do silício na indústria. Essa ampla disponibilidade de silício na natureza, juntamente com suas propriedades únicas, o torna um elemento crucial em diversas aplicações industriais e tecnologias. E como é feita a mineração e processamento do silício? Esses processos envolvem várias etapas, desde a extração do silício puro da natureza, até a obtenção de silício de alta pureza, adequado para aplicações eletrônicas e industriais. A mineração começa com a extração, por exemplo, do quartzo, que é uma das fontes mais comuns de silício, que podem ser encontrados em formas de cristais ou em grandes veios em minas subterrâneas ou a céu aberto. O quartzo bruto é então quebrado e moído em pedaços menores para facilitar o transporte e processamento posterior. O silício extraído do quartzo não é puro o suficiente para aplicações eletrônicas, portanto, o próximo passo é purificar o material. Isso é geralmente feito por um processo chamado de processo símens, que envolve a redução do silício com um agente redutor, como o carbono, em alta temperatura. Isso produz silício metálico, mas ainda não é puro o suficiente. O silício metálico resultante é refinado várias vezes para remover impurezas. Um método comum é o processo de refino zoneado, onde um aquecedor é passado pelo silício bruto várias vezes para separar impurezas e obter o silício de maior pureza. Esse silício purificado é então fundido e resfriado lentamente para formar cristais de silício monocristalino. Esse é um passo crítico para a fabricação do que chamamos de wafers de silício. utilizado na indústria de semicondutores. Esses wafers são feitos cortando finas camadas de cristais de silício monocristalino, que então são polidos até ter uma superfície plana e lisa. Para fabricar dispositivos eletrônicos, os wafers de silício são dopados com outros elementos, como o boro ou o fósforo, para alterar suas propriedades elétricas. Os wafers dopados são processados para criar circuitos eletrônicos complexos, como transistores, diodos e chips de computador. Isso envolve processos de fotolitografia, decomposição de camadas, corrosão seletiva e vários outros. Após a fabricação, os chips de silício são testados quanto ao funcionamento e em seguida montados em dispositivos eletrônicos, como computadores, smartphones, eletrodomésticos e muito mais. É importante observar que o processamento do silício pode variar dependendo da aplicação específica. A indústria eletrônica exige níveis extremamente altos de pureza, enquanto outras aplicações, como a fabricação de vidro, podem lidar com o silício menos puro. E por que ele é um semicondutor? Isso tem a ver com uma etapa que mencionamos anteriormente, que é a etapa de dopagem. Uma das propriedades mais importantes do silício é a sua capacidade de ser dopado. Mas calma que não vamos colocar nenhuma droga no silício. É verdade. Quer dizer, às vezes não. A dopagem significa que podemos introduzir pequenas quantidades de outros elementos na estrutura do silício. Por exemplo, ao adicionar átomos de fósforo ao silício, criamos um silício que chamamos de tipo N, que se torna mais condutor, ou seja, conduz a eletricidade mais facilmente. Por outro lado, ao adicionar átomos de boro, obtemos silício tipo P, que é menos condutor. Essa capacidade de dopagem é fundamental para a fabricação de transistores e outros dispositivos eletrônicos. Devido a essa estrutura cristalina e a capacidade de dopagem controlada, o silício é classificado como material semicondutor. Isso significa que ele pode conduzir eletricidade de forma intermediária entre condutores e isolantes. Por exemplo, os transistores de silício são os blocos de construção básicos dos circuitos eletrônicos modernos. E eles agem como interruptores controlados eletronicamente, que podem ligar ou desligar a corrente elétrica como se fossem interruptores. E onde o silício é realmente utilizado? O uso mais proeminente do silício na engenharia é na fabricação de dispositivos eletrônicos. Chips de silício, também conhecido como circuitos integrados ou microchips, são a base de computadores, smartphones, tablets e uma ampla gama de dispositivos eletrônicos. O silício é usado para criar transistores, diodos e outros componentes eletrônicos em escalas microscópicas. Já o silício cristalino é o material mais comum para a produção de células solares fotovoltaicas. As células solares de silício convertem a luz solar em eletricidade de maneira eficiente e são amplamente usadas em sistema de energia solar para geração de eletricidade limpa e renovável. Ele pode ser usado também na eletrônica de potência para controlar e converter energia elétrica em aplicações como inversores, sistemas retificadores e conversores de frequência variável. Além dos dispositivos de alta potência, o silício também é usado em microeletrônica, que envolve a fabricação de componentes microscópicos, como sensores e sistemas microeletromecânicos, chamados de MEM. Esses componentes são amplamente usados em dispositivos médicos, sensores ambientais, automação industrial e muito mais. Ele também é usado em materiais refratários, que têm alta resistência ao calor e são usados em fornos, fornalhas e aplicações de alta temperatura em indústria, como a metalúrgica e de vidro. E não só nos fornos, mas no próprio vidro em si, onde o silício é amplamente usado na fabricação de vidro, que é essencial na construção civil e em muitas outras aplicações, como janelas, lentes e painéis solares. Essas são apenas algumas das principais aplicações do silício na engenharia. Sua versatilidade como material semicondutor e suas propriedades físicas fazem dele um elemento fundamental em uma ampla variedade de setores industriais e tecnológicos. E aí, sabia de todas essas curiosidades sobre o silício? Sabia que ele pode ter sua estrutura modificada para atender diferentes tipos de aplicação? Consegue imaginar a quantidade de silício que contém dentro do seu celular? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Aqui do lado, tem duas opções de vídeo que você pode gostar e vale a pena conferir para continuar acompanhando nosso conteúdo. E se você quiser contribuir com a gente, deixa seu like, se inscreva no canal e considere se tornar membro do canal para mantermos nosso conteúdo vivo. É isso aí, amantes da engenharia. Um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.